Oi, lindudinha! Como vocês estão, meus amores? Espero que muito bem, porque eu tô muito, 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 muito feliz no vídeo de hoje. Sério, tô muito empolgada, porque acho que é o primeiro vídeo de maquiagem pra noivas que eu faço aqui no canal. Na verdade, já tem um antiguinho, mas a minha maquiagem mudou muito de lá pra cá. Mas eu tô muito empolgada, porque a maquiagem de hoje não tem nada de difícil, bem pelo contrário, ela é muito fácil, é muito simples e é pra noiva romântica. O primeiro vídeo do especial de noivas de maio que a gente tá tendo aqui no canal foi pra madrinhas, eu vou deixar aqui embaixo com um playlist pra vocês conferirem, tá? E aí no segundo vídeo eu achei que eu já precisava trazer a noiva logo, senão ia matar vocês do coração, então hoje é noiva. E claro que eu coloquei um tema nessa maquiagem, coloquei uma personalidade, mas antes de tudo, uma coisa que a minha amiga Luciane Ferraz, que também é blogueira e maquiadora, fala e que eu concordo muito, é que não existe maquiagem pra noiva, tá, gente? Existe maquiagem para uma mulher que vai casá-lo. Eu falo exatamente isso e eu não poderia concordar mais, porque não é porque tu vai ser noiva que tu tem que vestir uma personalidade que não é tua. Tu pode casar de batom escuro, de batom vinho, de batom até preto se tu quiser, por que que não, né? Porque no dia do teu casamento alguém tem o direito de te impor uma regra e te falar o que que tu deve ou não fazer. Então, gente, sempre sigam a personalidade de vocês e não se atenham a padrões ou imposições do que os outros falam que combina mais ou menos. Não existe maquiagem certa ou errada pra noiva, existe maquiagem de acordo com a tua personalidade, seja ela como for, porque no dia do teu casamento tu tem que estar te sentindo linda independente do que os outros pensam. Essa é só uma ideia, ainda viram outras ideias, mas eu queria que vocês comentassem aqui embaixo pra mim também o que que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos e eu fiz até, ó, cabelinho, gente, com duas tranças embutidas, tem mais uma embutida aqui atrás que vocês não tão vendo e aqui tudo vira um coque, assim. Vim bem fantasiada, né, de blusinha branca, acessória, esse fundo. Então eu já vou falar aqui no comecinho do vídeo. Se tu gostou dessa parfumada, essa produção toda aqui, que deu um pouquinho de trabalho, eu confesso, clica em gostei aqui pra mim que vai me ajudar muito e eu vou ficar muito feliz e cada vez com mais vontade de melhorar aqui pra vocês como eu tenho tido sempre, porque vocês me motivam demais e o gostezinho de vocês é muito importante pra mim, tá bom? Hoje a maioria dos produtos usados vocês vão encontrar na lojinha da Bru, a Bruna Malheira Shop, e usando o cupom DUDA, tudo em maiúsculo, tem aquele descontinho na compra. Mas agora, né, cheio de falar que a pessoa não paga imposto pra falar, não paga ainda, né, então fala à vontade. E vamos lá conferir essa maquiagem para noivas... românticas. Vamos começar, hein? Gente, vou começar pegando o corretivo da Bourjois e aplicando aqui em toda a minha pálpebra pra gente preparar a pálpebra. Lembra que a gente falou disso lá no vídeo de iniciantes, né? E agora com o pincel P38 da Dye Makeup eu vou começar a espalhar esse corretivo e ele vai anular o tom da pálpebra. Minha sobrancelha eu ainda não terminei de fazer, então não reparem nessa falinha que a gente vai arrumar no final. E esse feito fixador de sombra, gente, é fundamental, tá? Eu vou usar esse da Tracta, que é novidade pra mim, eu recebi lá da lojinha da Brue esses dias, é a primeira vez que eu tô usando ele. Ele parece bastante com o da Yes, que vocês sabem que eu gosto muito. E fixação pra sombra é fundamental, principalmente em eventos que duram, né, mais tempo como um casamento, mesmo que tu não seja noiva, é preciso usar, tá? Agora eu vou pegar essa paletinha da Colos, a Magic, que é novidade pra mim, eu não conhecia. Eu vou aplicar esse tom rosinha mais opaco, com esse pincel bem gordão, também da Dye Makeup em todo o meu côncavo, tá? Desde o côncavo interno até o côncavo externo. E eu vou seguir, gente, hoje o desenho do meu olho. O pincel novinho tá largando certo, normal, tá? Então eu não vou fazer esse olho puxado, nem nada disso, eu só vou aplicar no meu côncavo, ó, que é o formatinho que a gente tem aqui, né, o ossinho, desde aqui o final até o início no côncavo interno. E essa cor vai ser a cor de fundo do nosso esfumado, que é um rosinha, que é o que vai dar todo o ar, assim, o fundo, né, de romantismo dessa make, ó. Aí, esfuma em todo o côncavo. Aproximei um pouquinho pra vocês verem melhor, agora com esse pincel 135 da Dye Makeup, eu vou começar a aplicar essa sombra aqui no côncavo externo, sem ultrapassar a primeira que eu apliquei, pra gente poder manter o degradê, né, mas eu vou aplicar ele em todo o meu côncavo, ó. Com movimentinhos circulares de vai e vem, com a mão bem levinha, pra não pesar, né, e nem marcar esse esfumado. Eu vou construindo essa cor aqui no meu côncavo, e já vou deixá-la mais demarcadinha, com batidinhas desorganizadas aqui no canto externo, da pálpebra móvel, ó, que ela vai vir de encontro com o pigmento que eu vou aplicar aqui daqui a pouquinho. E pronto, pro côncavo é isso, ó. Mas pra ficar com o esfumado bem bonito, bem trabalhado, eu volto com o primeiro tom que eu apliquei, com um pincel bem gordão, ó, e esfumo bem de levinho nas bordinhas, que isso que dá aquela sensação de que o esfumado tá acabando, assim, a gente não vê o fim, sabe? Agora com essa sombrinha clarinha da paletinha da Colos, e esse pincel 152 da Dye Makeup, eu vou aplicar essa sombra clarinha aqui, ó, abaixo da sobrancelha, um nominador opaco hoje, tá? Mas se tu quiser aplicar um pouquinho de brilho, pode aplicar, nem sei se até o final não vou mudar de ideia também. A gente aplica com batidinhas, ó, ó, ele vai ficar marcadinho assim, e é só voltar com o pincel gordo, sem nada de sombra, e esfumar todo mundo junto aqui, pra virar uma coisa só de novo. Agora eu vou voltar com o fixador de sombras da Tracta, ó, eu vou aplicar bem pouquinho aqui no meio da minha pálpebra móvel, e já com o pincelzinho eu vou dar uma espalhadinha, ó, em todo o miolinho da pálpebra móvel, até no canto interno aqui também, ó. Só não vou chegar aqui no canto externo, que é onde a gente já deixou aquela sombrinha escura, pra encontrar, né, com a que eu vou aplicar aqui na pálpebra. Aí agora eu vou pegar a asa de borboleta 19 AB Glitter da Bittarra, que é esse tom lindíssimo, com esse pincelzinho, e vou aplicar ela, ó, por tudo aqui, com batidinhas, enquanto esse fixador ainda tá meio molhadinho. Olha que lindo, gente! Deixa eu ver se tá bem focado, peraí, porque essa lente se eu mexo assim, ó, já sai do foco, ó. Se eu mexo assim, sai do foco. Então se em algum momento eu sair do foco um pouquinho, tu me desculpa que eu tô gravando sozinha, tá? E só com o restinho que ficou no pincel, que eu chego aqui, ó, pra encontrar com esse marrom, tá? Mas eu nem vou muito pra cima dele. E agora eu vou voltar com aquele marrom mais escuro, tá? Que a gente usou, e o pincelzinho da Dye Makeup, e vou, ó, reforçar esse marromzinho aqui, com batidinhas desorganizadas, entre a transição do pigmento e da sombra. A gente não vê nenhuma divisão aqui, ó. Então vou batendo até eu achar que tá bom. E agora eu vou delinear o olho, como eu fiz nesse daqui. Delineado é dispensável. Se tu preferir não usar, fica tranquila, pode só fazer uma raizinha de cílio, ou então nem colocar nada, só vir direto com o cílio, que vai ficar super delicado também, com o cílio postiço, né? Eu vou aplicar, porque eu achei que esse olho pede um delineado pra dar uma destacada nele, porque a linha d'água vai ser clarinha, enfim. Mas se tu preferir não fazer, não tem problema, eu vou trazer uma proposta sem delineado ainda, tá? Então eu vou usar o delineador líquido da Vult. E eu vou passar fora da câmera, gente, porque eu tô gravando sozinha e com essa lente nova é difícil de... Eu nem consigo. Se eu me mexer assim, ó, pra fazer o delineado, já desfocou tudo. Então como eu já tenho dois vídeos, um com sete dicas pra te ajudar a fazer delineado pra iniciantes, e o outro como fazer delineado também, eu deixo aqui no box de informações pra vocês verem, tá bom? Só por isso, minha gente, porque se eu me mexer aqui, eu vou sair do foco e vocês não vão ver nada de qualquer forma, tá? Então eu já volto. Gente, delineado feito, agora a gente vai pro cílio postiço, que é assim, muito, muito amor. Eu adorei esse cílio, eu acho que ele tem tudo a ver com o Noiva Romântica, que é o Beyond Natural 01. E tem essa pontinha assim, ó, mais inclinadinha. É lindo esse cílio aqui, da First Kiss, tá? Então eu já deixei a colinha secando aqui e vou só aplicar ele. Pronto, olha que lindo, gente. Aí eu volto com o delineador líquido do acabamento aqui, ó, pra tapar essas colinhas, que só me mais demora, né? Deu não ter muita paciência. Gente, cílio aplicado, agora eu vou pra preparação de pele, aí eu vou deixar ela aceleradinha no vídeo, já que no último vídeo eu fiz a pele junto com vocês só com produtinhos nacionais. Então se tu quiser ver, dá uma conferida lá, mas fica aí rapidinho pra vocês verem, que eu sei que vocês gostam, eu quase nunca faço isso. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, como blush eu vou usar a cor 10 da Vult, que ele também é super romântico nesse tom mais rosinha, eu vou aplicar aqui mais na massazinha mesmo, ó. E aí só leva um pouquinho pra cá pra unir com contorno, mas é algo bem levinho assim mesmo. Do outro lado a mesma coisa, mais na massazinha, dá o sorrisinho de falciane, que a gente já aprendeu aqui nesse canal, né? Que é assim. Que aí vai saltar tua bochechinha e é ali mesmo que tu vai aplicar. Da intensidade e de gosto. Se tu gosta da tua bochechinha mais rosadinha, tu aplica mais. Se tu gosta bem suave, tu aplica bem pouquinho ainda. Esfuma, fica até o critério. Agora, antes da gente finalizar o rosto, eu vou aplicar o lápis iluminador pras sobrancelhas da Vult, que eu amo pra usar na linha da... Pra deixar essa maquiagem bem bonequinha mesmo, tá? Mas se tu preferir, tu pode aplicar o lápis pretinho ou marrom, que não tem problema nenhum. E aí com o pincel lápis, eu vou aplicar essa sombrinha rosadinha que a gente usou no côncavo, rente aos cílios inferiores também. Pra deixar esse olho mais aberto, principalmente nas fotos, tá, gente? Isso aqui dá uma sensação de profundidade, ó. Pode ver que desinche o meu olho na hora. Então eu acho bem legal, assim, pra noivar. E sem contar que o lapizinho bege na linha d'água não corre o risco de tu te borrar, né? Esse delineador da Vult, que eu escolhi em mim, ele não borra o de duração de 10 horas. Então fica a dica. Claro, como a gente sabe, tudo tem que ser a prova d'água. Máscara de cílio, delineador, enfim, tá? Mas se tu tem o olho grande e tu não gosta, não precisa aplicar o lápis bege na linha d'água, tá? O lápis rosadinho, no caso, como esse que eu apliquei. Só vem daí com esse esfumadinho, como eu tô fazendo aqui também. Não precisa aplicar o preto se tu não gostar. Aí eu vou pegar só um pouquinho do segundo tom que a gente usou no côncavo e vou aplicar aqui no cantinho externo, ó. Gente, os cílios inferiores. Vou aplicar máscara de cílios. Eu vou usar a Eudora Turbo Duplo Impact, ó. Aqui nos cílios inferiores. Mas como eu disse, gente, usem a prova d'água, tá? E aí eu vou usar esse iluminador líquido da Yes como base. Eu vou aplicar ele aqui, ó, bem no topo da maçã. Só umas gotinhas. E um pouquinho também aqui na ponte do nariz. Ó, e vou espalhar dando batidinhas. Quem tiver o ossinho aqui, gente, não queira chamar atenção, não tem problema, tá? Não precisa fazer isso. E vou espalhar aqui também, ó, na bochechinha. Esse iluminador da Yes é super lindo e super meiguinho, delicadinho. Então, pra quem não gosta de muito brilho, ficar só nele, ó, é uma ótima opção. Tu pode até passar um pouquinho mais e deixar ele mais concentradinho. Passei um pouquinho mais, inclusive, pra mostrar pra vocês, ó, que esse iluminador, ele é bem poderoso. Eu prefiro ir trabalhando com ele aos pouquinhos, ó. E aí vou dando batidinhas. O líquido é sempre por baixo do pó, tá, gente? Agora eu vou pegar esse iluminador da Tracta, que é o pó compacto iluminador HD ultra fino. E vou aplicar aqui por cima. Gente, esse iluminador, olha, tá muito lindo. Me falem aí, vocês querem que eu faça uma preparação de pele pra noivas, assim? É, com produtos acessíveis, não necessariamente nacionais, mas acessíveis, e que eu considere, assim, que dão um resultado legal, uma durabilidade boa, assim, uma pele mais profissional, mas não com produtos mega, ultra caros? Se sim, me contem aqui embaixo que eu posso fazer pra vocês, tá? Ainda nesse nosso especial. Olha esse iluminador. Meu pai, meu Deus! Olha isso! Quem não gosta de pele tão iluminada, gente, não precisa fazer, né? Nem preciso falar pra vocês, sabe? Eu sou uma linda drag queen, que eu gosto muito. Agora pro batom, eu tenho duas opções pra dar pra vocês. Eu investi em tons, assim, mais rosadinhos, mas essa maquiagem vai combinar com qualquer tom de batom, inclusive vermelho, inclusive tons escuros, vão ficar lindos, principalmente por se tratar de outono e inverno, então vocês podem se jogar com força, tá? Mas como a primeira proposta pra madrinha já tinha um batonzão, nessa eu quis trazer cores mais românticas pra combinar com o contexto da maquiagem também. Então eu vou aplicar o 02 pra vocês verem. E é assim que fica, ó, com o batom 02 da Vult. Fica uma coisa bem romântica, bem delicadinha, e bem dentro dessa proposta que a gente quer, mas eu tenho uma segunda opção que fica da mesma forma, mas que eu acho que dá um ar diferente por causa do fundo. Peraí, cadê? Que é o Glinda da Bruta Vários Pra T-Blogs, que inclusive era ele que eu tava usando na maquiagem que inspirou esse tutorial, que foi o que eu usei pro evento da Bia e etc. Então vamos aplicar pra ver como ele fez esse resultado com o Glinda, ó, gente. Que ele puxa um pouquinho mais pro acinzentado, pro frio, né? Então eu acho que ele casa super com esse olho, mas aí ficam as duas opções pra vocês, uma mais rosinha, mais convencional, e esse rosinha mais acinzentado, que é um pouco mais diferente. Comenta aqui embaixo pra mim qual que tu usaria com essa maquiagem, tá? Quero saber. Por hoje foi isso, gente! Essa é a nossa primeira maquiagem pra noivinhas de 2016. Eu acho que ano passado, no quadro Vou Casar, eu não cheguei a postar maquiagem pra noivas, mas eu vou deixar a playlist aqui embaixo, porque tem maquiagem pra madrinha, pra convidada, e por aí vai, mas eu acho que pra noiva não tinha, então tá aqui a nossa primeira opção de maquiagem pra noiva romântica. Se tu gostou desse vídeo, não deixa de clicar muito em gostei, não deixa de te inscrever aqui embaixo no canal e ativar as notificações, gente. É muito importante que vocês ativem. Muitas meninas estão reclamando que não recebem mais os meus vídeos nos feeds delas, então elas têm que vir no canal pra ver que saiu vídeo novo e isso é por causa de uma atualização do YouTube, então vocês têm que ativar a notificaçãozinha que aí vocês sempre vão receber o aviso quando sai vídeo novo e tá aparecendo aí na tela pra vocês verem como que faz isso. É muito fácil, é só clicar no sininho ali do lado de inscrever-se, tá bom? Pra gente, então, não deixa de passar lá no blog pra conferir as fotos do resultado final e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos. Tchau, tchau!